Lá você faz, lá a paisagem é muito bonita Você tá com vergonha Pessoal, é o seguinte Tô indo ali na casa da mãe dessa moça aqui Eles tem lá um... é um budogue, é? Um budogue Um budogue, gente E aí o budogue mordeu A menina foi na onde? Foi na perna? Na mão Na mão e você foi? Na mão Na mão também? Olha! Então, eles tão querendo colocar o cachorro num canil Mas o negócio é que ele não aceita entrar no canil Aí ela tava até conversando comigo pra colocar a focinheira nele Só que o seguinte Focinheira, você sabe como é que é? Tem que ter as manhas porque Coloca a focinheira, o cachorro bate a pata e arranca Olha onde é? Olha o Dinho É Dinho, né? Dinho Oi, Dinho Dinho é terrível Ela tá lá caçando confusão É a confusão que você faz o Dinho Que é Dinho, não deixa ele É Dinho que caça a confusão? É Dinho que caça a confusão Deixa eu caçar uma sombra aqui Mas ele é velho, é? Acho que ele deve ter uns seis meses Não foi vacinado Não foi vacinado Seis meses e não foi vacinado? Não, as doses não foram completas ainda Ah, tá terminando de vacinar É, isso Entendi Pegou ele já grandinho, não? Já grandinho, já Ou foi filhotinho? Não, grandinho Ele é bebê Ele não é cachorro de um anjo Ah, entendi Ele deve ter uns Seis meses Um mês Chama o cara Vamos ver como é Tá Deletar? 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 Ó, tá lavando o busão Aí, é... A questão, no caso, é o cachorro Aqui lá que tá caçando problema, né? É Dinho Tinho caçando briga E aí que começou Meninos Mas que só é isso Você quer vir nos baraculhas? Êêêêêêêêêiii Chegando nos 40, viu? Viu, Tico? Vamos demais 40 anos, né? 40 graus Ajdem 40 graus na barragem filmou lá um pouco vou te mandar o link depois você vê como é que tá lá tipo assim tem água mas é não tá tão não não tá tão não sabe mas já vi ela mais cheia você vai ver lá e avalia para você ver a situação que é que quase um choque agora passar por essa rua de casa melhor né não aqui na hora tá chegando mas é duas ruas abaixo ainda não a casa mãe aqui ali no pé de mão é que é a casa mãe é antes ou depois daquela igreja pra cima né do lado ali é mais longe a nós aí tá certo é porque ela mora na avenida da impressão que é lá embaixo a feirinha vai ver a pontaça com o atão dele é luva não tivesse uma luva lá eu consegui esse carvalzinho aqui ele já foi tão usado o negócio é o seguinte se por exemplo é ela aceitar ela aceita por exemplo você colocar a colher ela aceita ela aceita tudo só não aceita ela tá na casinha de menos na casinha não é de menos isso aí é de menos ele só não aceita pacas chico olha ali pra baixo e eu chamo eu chamo o corpo de bom ver só mexer com isso não é o confrimento com quando solta algum animal que ele tem que pegar é oi oi quer dizer não é isso eles fazem essa ação é eles fazem essa ação e aí ele tem o preparo de oi mas vai ser tranquilo é seis meses filhotão aí tranquilo não chegar lá nós vamos pegar ela brincando dois palinhos lá vai é duvida que eu falo você que não vai tá só o rato então chegar lá eu já vou chegar pegar ele por lá eu vou nem olhar direito para a casa dela lá embaixo nós nem vamos chegar aqui e é mesmo tá solto lá dentro ela fica solta ela é uma gracia solta eu não posso deixar isso aí quem tá aí então bora ver como que tá a situação de loja volta 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 você pode ficar aqui tá todo mundo de dólar ele tá solta aqui tá fica aí de vem ela aqui já tá aqui já não mas eu não morro não eu calma eu quero já pegar ele não pega não bora pegar lá dentro mas aqui eu já vou fazer um esquema já vai pegar ele só um e você vê calma aí e aí você pegar dinheiro vai pegar nada moça calma e aí o que que aplica vem maluco que que aperta nada kok caramelo caramelo não vai pegar não vai pegar não vai pegar caramelo sai maluco, sai maluco e aí tudo bem? entra aí vai, deixa a Dino entrar mas Dino não pode entrar então entra, deixa a Dino entrar não não, sai Dino entra rápido sai Dino Dino e aí tudo bem? opa não, eu não abro não é isso aí que é o lápis olha lá pra você ver olha lá, isso que eu falo eu não pintava, não faz nada eu pegava ele, mas hoje foi o negócio de Dino é que eu brigava com o Dino olha aquela foto bonita de senhora vem Caramelo você não pega nele? não, não pega antes pegava, mas agora não hoje não ficou com medo qual que é o nome mesmo? Caramelo Caramelo o pé de manão vem cá vem cá vem Caramelo vem Caramelo que ela mete não, mas esses cachorros às vezes late assim mas ele não faz isso não vai lá, por favor Caramelo entra aqui desvio de confortável não, hoje ele não faz isso não ele fica do lado que a gente adula ele é hoje a gente está fazendo favor fica quieta aí não, tem que ter que chegar eu já vou pegar logo entendeu? eu estou com medo 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 cada vez que você faz isso você vai ficar não pega ele não eu já estou assim não pega nele não pega nele se gritar assim o cachorro morre eu morrer não pega o pau não vai lá vai lá vai lá vai lá vem cá foi esse trem de hoje que eu fico agitada vamos lá para dentro ela é desesperada eu sei porque ele não é idosa eu sei porque eu queria mal deus mas ele é porque ele ficou nervoso hoje nem chega perto porque eu vou ter medo de derrubar assim mas o cachorro não bota só assim não bota 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 fica lá fica lá dentro ela fica lá dentro aqui mas net solta põe ele lá dentro mas hoje acho que ele brigou mas din é né tá agitado tá muito a hora que vai mexer não bota ele fica ele a gente adula adula tem um bolacho aqui biscoito ó cadê o biscoito a carne carne fátil é bom negócio gostoso é carne é bom negócio gostoso caramelo aqui Chico ó esse caramelo aí ó Chico você é confiável demais também gosta comigo lá ninguém quer eu não quero ele aqui não diz que ela é o Chico a raça dele é dócil de menino ele não quer ficar preso lá sabe Chico eu falei que Chico tá resistente ao canil isso ele pega no fogo mas eu peguei ele hoje ele me mordeu não pega não que ele te morde quando eu pegar ele fica agitado depois que o cachorro de fato me coisou a gente acabou de pegar aqui ó o cachorro é um pouco caro e se não esquece que você quer que eu coloque é pra levar pra onde? tá aqui dentro não quer levar não quer levar aqui não é aí eu tô medo eu tô medo eu esperava enxergar né mãe mas ele é Chico a Dula pega ele pega no meu colo mas hoje Deus que me livre eu não quero nem saber ô mãe pelo amor de Deus fica aí você está fazendo muita tempestade isso aqui sabe por que sabe por que esse cachorro tá assim? porque brigou com o outro aí fica cismado tá aí dentro ó acho que eu joguei dentro do vazio e esse turquinho de rabo? e esse turquinho de rabo? a carne aqui a carne olha lá estou te dando mais carne não eu vou dar não pode jogar ele chegar perto desse cachorro o cachorro é de boma ai Chico mas ele era de boma acho que agora não é mais não é? diz que a dona dele era era de uma menina que era cega Chico era o que? a mulher era cega ela não enxergava não? aí então esses cachorros primeiramente esse cachorro é muito apegado ao dono entendeu? e como por exemplo ele vem pra cá é um cachorro jovem você ainda tá sentindo muita falta dela é aí vem pra cá ainda tem esse problema e ele quer que a gente que adulando ele entendeu? colo você é safado você é safado mas eu não quero eu não adulo mais não é Chico Deus que me livre eu não quero nem não foi muito só esse canelzinho que você quer pra colocar ele? é aí dentro então tá bom vem nele hein não tem aí uma uma correntinha não olha a correntinha mas só que tá amarrado o treino mas é bom qual é a correntinha? que aí vocês pegam a correntinha pra andar com ele não não é mesmo? é só deixa só dele não vai querer o cachorro marrão? ai não é só fazer manejo com o cachorro tem problema não não tipo a pitbull você acha que ela vai abrir aqui? eles vão abrir? não abre não tem o outro trava e tem o outro 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 vai lá pode fechar ele lá dentro não vai é assim pois é mas essa correntinha que dá pra você pôr aí pra depois sabe por que que eu tô falando? se você pegar ele tira aqui pra mim frente ao outro não tira não Chico põe lá dentro Chico só põe lá dentro deixa eu pegar o outro deixa eu pôr mais ração aí não o bingo vai se virar com ele vem 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 espero o nosso fechar Chico é porque que o que eu tô falando para que você é só e aí embaixo tá tudo quebrado é aí depois 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 não 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 você não quer esse cachorro não eu vou levar esse cachorro então você espera de bingo você espera bingo chegar vai que eu arrumo alguém para poder adotar você espera bingo Chico cadê esse bingo? bingo tá bingo que carroça você dá eu falo aí pra te dar sabe por que? porque se esse cachorro for pra casa de alguém e meter no canil de jeito ou meter numa corrente e deixar preso vai acabar com a vida do cachorro esse cachorro aqui é cachorro é cachorro de ficar só não Chico só até não faz nada não isso aqui é um cachorro pet cachorro pet não cria preso não entendeu? eu não conheço o cachorro eu tô pondo isso aqui só pra segurar pra você eu tô pegando eu nem conheço eu tô pegando entendeu? então tipo assim isso tudo vai do manejo se pôr ele aqui dentro a hora que o rapaz chegar pra pegar ele pode estar indo uma fera eu vou falar com ele ele vai querer morder morder não eu vou prender então mas você pode é a hora que o bicho chegar eu vou falar com isso amanhã resolve só prender longe pois é mas o que eu tô te falando é que for soltar é problema eu falo com o bim é você não sabe mexer ele não sabe nada eu não sei se ela sabe que ele também tá com ele é novato pois é mas se ela não sabe que ele vai abrir pra tirar esse cachorro pra onde que ele vai? não eles abrem e soltam aí pra pôr dentro ele vem pro quintal de mãe ele não faz nada não mas ele precisa se prender de novo? aí a reflexão dela é não prender ele não aceita pra ser preso então moça é isso que eu tô te falando mas Neto já falou desde quando esse cachorro veio ela falou que é um cachorro que tinha que ficar solto o bom mesmo é pegar aquela correntinha ele já tá resistente a mim porque eu e mãe já prendeu ele eu e Fátima não pode ficar gritando ele eu vi aí que era que gritou ele escondeu ali entendeu? não pode cachorro Fátima se você ficar gritando ou ficar tem medo cada vez mais você tem medo o cachorro entende mas eu acho que é porque nós tinha pitbull a pitbull não era igual ela nunca mordeu ninguém aqui mas não tem nada a ver e ela não era agressiva não tem nada a ver tem Shih Tzu que morde nunca assim não imagina uma idosa daquela com cachorro você viu a mão você viu a mão da minha irmã? eu vi e furou e furou a mão você mordeu a mão o chefe tá mordendo o chefe tá parecendo bols mas é mas eu não fazia isso aí com ele se vem dedicar o que? assim ó né Nete adular fica o tempo todo mas vindo adular não eu tô pondo isso aqui só pra não correr mas você quer um pet pet sem pegar você tem que adular depois você põe até no corpo não eu fazia isso é é mas eu fazia antes de ficar prendendo não é? na hora que soltava ele eu fazia tudo a do larvinha do lar eu soltei não consegui pegar a velo mas hoje que é um estranho hoje com essa cachorra de fato ele tá muito cismado eu tô reparando tem que jogar o que tem que jogar é só segurar é não ó segurar ó ó segurar o que que ele fez comigo não mas você tem que saber segurar tá vendo aqui a colheria o cachorro quando tá por exemplo brigando você segura na coleira a boca tem que ficar pra baixo trava ele na perna é não sabe é tem que fazer assim por causa que você joga água e tudo não vai soltar o outro não e você vê esses cachorros você segura aqui na coleira e trava ele gira ele grita assim vai matar uma na verdade ele tá imobilizado né lá em casa eu estava com um albóris vocês não tem noção o que que ele fazia e o bicho era bruto era parrudão parrudão mesmo né então tipo assim tem que saber até separar porque é igual um monster brigando mas tem que vai saber separar dinho dele dinho na mulher e dinho na coxa dele ainda mordeu aí que ele ficou com raiva aí que ele ficou na hora que eu peguei ele ficou com raiva ele foi em cima de mim e eu tava com pau ele ficou com raiva mas eu não tinha nem tocado ele tava tentando prender ele ele falou assim você tá querendo me prender você vai você viu que eu cheguei ele já pulou lá dentro normal mas você tem um jeito seu é porque aqui tipo assim ele tá na confiança ele tá confiando em mim aqui eu posso colocar aquela coelhinha né aquela correntinha e rodestra em tudo aqui com ele não vai fazer nada é aí que eu tô falando se eu fosse ser eu colocava na correntinha é melhor que é colocar aqui isso aqui não vai segurar vai mesmo é só até amanhã amanhã o bim se vira deixa a hora que vem bim coisar eu falo com o bim mas tem ração demais aí mas pra dar eu tenho que dar quem que vai cuidar quem que vai criar direitinho então abre e põe mais mas não tem necessidade que vai se tanto falando enche ração deixa encher põe mais água então já que vai deixar de hoje pra amanhã não, ele ficou a noite e o dia, Chico ele já ficou solto pois é esses cachorros vão lá ele vai prender lá não, não e depois bim se vira e que ele faz qualquer coxa e que doa esses cachorros vai ter pra doar você tem que saber muito bem pra quem você vai doar tem gente que não cuida tem gente que não cuida entendeu não, a questão de comida esses trinhos não falta pra ele não é que ele tá resistente a ficar no paninho e eu não posso deixar ele solto aqui a loja prende lá coisa lá aqui a treine fica solta mesmo fica e esse aqui vai pouquinho vai apertar fica tentado só ali, ó vou soltar ele aí oi oi oi, vocês não quer deixar não, mas para me enxergar não morre assim não isso aí, ó isso aí não é braveza isso é medo entendeu isso aqui é medo você tá vendo que eu tô tirando isso aqui, ó aí é ruim depois só pô oi se não quiser prende lá, ó fácil te trava lá em cima marro o ará marro o ará mais ou menos eu falo que o saco soltei ó, sim, você morde você aqui morde nada, mano você vai morder, eu saco você mordeu, eu mordeu você também hum, ei precisa estudar, não, mano que mês já já tá seguro tá bom, sim, sim tá bom, aí amanhã tira, né tá conseguindo ver aí é bonito, né esse vídeo tem que ficar horroroso não, você só tem que parar de gritar aí, eu mostro ele um pouquinho de longe aí ela é boa, que ela afirma, não pode deixar ela que ela tá enxergando o negócio eu tô enxergando é nada vem cá, negão jogou um tanto de biscoito aí pra você um tanto de biscoito vem cá comeu biscoito? agora eu não adulo ele mais do jeito mais não jogou um tanto de biscoito pra você pelo ovo bem não deu banho dele, né, né, tia? não deu banho não deu banho no bichinho rapazinha, rapazinha é bonitinho demais, hein bonitinho, bonitinho a minha irmã que tá aí, tá vendo? ué, normal, ué e o dia que o cachorro quase arranca três dedos da minha mão? eu simplesmente fui lá embaixo pra dar uns pontos voltei, fiquei de boa e depois fui a cuidar do cachorro vem cá, bebê meu medo é mãe, Chico porque mãe é obesa se eu derrubar a mãe e se morder mãe e eu fica debaixo nas pernas dela bonitão aí cês vê aí cês vê se for pra doar cês me fala pois é, ó se é uma pessoa que tinha deficiência visual esse cachorro era muito apegado entendeu? oi fátima não deixaram, não fátima gostou do cachorro Deus me liga gostou a única cachorro só de mãe, só de pitbull ai meu Deus fátima amou oi que dia você vai levar? aí que dia que dia o que? que dia você vai levar? hoje fátima gostou do cachorro? Deus me liga você não sabe quem que ela é filho você não sabe quem que ela é filho? é do seu amigão do seu amigo do seu parecido taxista parecido? é, uai parece com ela? oxi aí pai, ó cliente, suaia táxi pois é nós ia levar não, Chico que preocupação minha de net é sua mãe não é tanto não é net agora isso aí, ó isso aí da mão mesmo aconteceu depois que brigou entendeu? o cachorro fica agitado e esse aí, ó querendo entrar na onde que esse cachorro morava com certeza só era ele só era ele é isso é pet, moço tem cachorro pet que não aceita outros porque ele sempre viveu sozinho é enquanto ele tá sozinho ele é um doce não, aqui ele tá sozinho não tava preso ela até pegou nele e quando ela tá pegando o cachorro o cachorro tá aceitando não pode gritar se o cachorro assusta aí pode avançar se um grito seu pode avançar na mão dela entendeu? então tem que ficar de boa o cachorro se ele tá aceitando não tem problema eu acho que o irmão deu porque ele tava muito agitado tava muito agitado é pra pôr lá dentro aí não vai não aí não vai não o cachorro ele acaba mordendo mesmo então tá beleza qualquer coisa você dá o grito amém amém você vai ou vai ficar aí? não vou você então pessoal a gente veio aqui dar uma olhada tipo, mas a pitbull de mãe nunca foi agrava morreu igual falei que cê ela teve infecção muito né? porque eu falei que cê que ela saia aquele negócio por fora, né? cê lembra? a gente tratou acho que eu passei 700 e pouco só de pouco ela tinha hiperplasia é, é estranho a mesma coisa que Miúcha teve aí Miúcha foi castrada ela foi castrada? não, ela não foi não deu tempo de castrar tá vendo gente? é, por isso que eu falei com vocês em relação da importância da castração a cachorra dela era grandona linda linda, linda, linda maravilhosa só que o problema é que dava hiperplasia ou seja, sair aqui lá daquela parte que eu não posso falar que se eu falar cê sabe o que que é depois vai ter censurar o vídeo né? é complicado então o que que acontece o veterinário explicou tudo em relação a isso o vídeo tava todo explicado eu tive que tirar do YouTube né? porque foi considerado de outra forma difícil uma coisa informativa aí é osso então no caso dela agravou muito e por incrível que pareça deu infecção e acabou aí é infelizmente veio a óbito aí a cachorra e agora mesmo tá aqui esse cachorrinho aí um cachorrinho muito bonito um cachorrinho novo infelizmente aí deu pra ver que é um cachorro que era muito apegada com a ex-dona que era uma deficiente visual ou seja o cachorro ele com certeza era muito animado em casa né? e com certeza não tinha outro cão na onde que morava então quando veio outro cachorro tem cachorro que aceita tem cachorro que não aceita no caso aí não aceitou o Dino quis brigar aí eles foram se separar fizeram várias formas fizeram várias formas pra poder mas Dino também caça já foi no botão caçar a briga de novo então às vezes olha lá marcando território safado foi lá e fez isso aí e o cachorro apelou com ele olha o Dino aí esse aí que é o encrenqueiro encrenqueiro ei Dino safado isso foi isso foi que dia foi ontem? agora foi hoje? tudo agora você está no quente ainda ficou muito apavorada adrenalina? você está no quente olha o que é que é que é o tamanho vai levar o tamanho não está não meu Deus do céu misericórdia luz do céu gente é porque Dino saiu foi lá pra casa de mãe chegou e entrou quando ele entrou o caramele não estava solto quando o caramele não estava solto ele fica debarar as pernas de mãe entendeu? aí como ele não estava resistente aí pro canil eu tentei coloquei no canil não fui Net tentou aí Net pegou ele no colo só que ela só pegou ele no colo depois da briga de Dino sim muita gente fala joga água bata com vassoura pra separar se já separaram a gente é espagassadinha que ela é forte ela é forte e Dino deu a coxa ela é que é fofa aí deu trabalho pra separar então gente é o seguinte eu já falei bastante em relação a essa questão de como separar briga de cachorro mas é que é negócio falar é uma coisa na prática é outra a gente se assusta você ficou muito muito assustada é pedindo a punila que eu mostro em cima dela eu acho que foi dó de ver de apanhar porque Carla nunca bateu no Dino nunca né mas que acha que fêmea com macho não briga né às vezes lá em casa mesmo tem uma fêmea lá que não mas Carla Carla dormiu com mãe Carla quando ela entrava no cio menstruava não sei quantos dias ela chungia no porto de cama de mãe todo dia tinha que trocar entendi porque ela dormia com mãe então o amor dela com mãe é muito grande entendi então é que mãe sente muita falta dela é então é aquela ela que falou com os brincar de carne para que que ela foi pedir cachorro agora aquele cachorro lá acredita que o cara vai querer doar aquele cachorro para alguém aí toma cuidado com quem vai adotar tenta dar uma olhadinha porque tem gente que não vai saber lidar com aquele cachorro e se tipo assim se levar se a pessoa quiser adotar e automaticamente na casa tiver outro cão já é problema e a pessoa às vezes adota mas não fala do problema e já empurra para outro entendeu aí passa para outro o outro cara pega passa para outro e vai só fazendo desse jeito e tem uns que às vezes pega esse tipo de cachorro é só mesmo só para usar entendeu aí explora o cachorro deixa ela amarrada a vida inteira e vai ficando assim então é complicado e o cachorro é muito bom o cachorro é é é é é que é que ele não cuida sabe porque ele joga lá e mãe é idosa mãe não dá conta de cuidar é nós que cuidamos na casinha quem lavou nós quem colocou ração nós quem coloca água nós e ele precisa de um banho aí nós ia a intenção era essa dar um banho nela hoje porque estava muito calor mas ia dar depois que furou minha irmã pois é mas ter banho vocês tem que saber primeiro se o cachorro ela se comporta bem no banho ou não tem cachorro que aceita tem cachorro que não dizendo o dono dava banho então tipo isso mas dava banho mesmo ou dava banho no pet shop talvez no pet shop é porque talvez era no pet shop né que no pet shop eles tem as mães de dar banho tem cachorro que aceita o banho bem tem cachorro que não aceita entendeu chico que deus abençoe amém precisamos só esse episódio né porque estava resistente aí não tranquilo tem mais um negócio aí qualquer coisa qualquer coisa você dá o grito lá mas eu acho que não vai dar nenhum problema não o negócio igual estou falando ali para tirar do canil tem que saber na hora que abrir ela vai sair correndo não vai dar problema nenhum mas depois se for colocar lá dentro ele está muito arisco aí se for levar a mão de qualquer jeito ela pode querer ela falava assim olha pra casinha ela já ia casinha nunca fez pra ela só pra casinha ela já ia correndo mas é porque prenderam demais lá e depois soltou ela e ela não queria ficar mais a cachorra dormia lá dentro lá no não ela é canil ela não é o contrário é quando ela colocava o quintal todo e aí ela mesma corria e ia pro canil quando chegava alguém da sua amiga ela corria e estava fazendo o canil falava ela já ia ela não ficava presa ela vivia solta ela era solta porém falava canil ela ia pro canil sabe que ela colocava a vaso comida lá dentro e que não ia fechar entendeu entendi não o cara sabia tudo então tá certo qualquer coisa depois vocês me falam amém falou pois é quem foi lá calma os cachorros aqui tá tudo preso no canil porque tava solto mais cedo soltei mais cedo e agora o sol tá escaldante não tem nem como deixar ele solto agora aqui tá muito quente né deixar cachorro solto nesse tempo quente demais não adianta nada que nem vai ficar aí andando pra lá e pra cá o carro do sol aqui miúcha aí gente como vocês viram aí e fulhar ver em relação ao cachorro eu já imaginei como seria o comportamento do cão né o doco francês vocês já sabem como que é e quando é pet e depois vai passar por manejo tem uns que aceita e tem uns que não aceita entendeu aí tem que saber fazer o manejo então por isso que eu expliquei bastante eles em relação a questão aí de cuidar do animal se for doar dá uma pesquisada pra saber pra quem que vai mas que dá dó dá bicho é bonito né gostei deles se os cachorros se desafiam a gente muitas vezes eu tenho interesse de trazer pra poder ficar com eles um tempo estudar o animal e depois achar um lar né que é um cachorro ali é diferente vamos supor um cachorro de rua ele já tá acostumado ali na rua ele muitas vezes não briga com outros cães né e as vezes é de boa com outras pessoas então a vida do cachorro é mais fácil de lidar quando é um cachorro pet que não é acostumado com outras pessoas não é acostumado com outros cachorros cara a vida é dura porque a partir do momento que o tutor não pode mais ficar com o cão passa pra outra pessoa cara infelizmente a gente não sabe como vai ser a vida do cão dali pra frente né a gente não sabe não sabe se a pessoa vai saber fazer manejo não sabe se dá um problema de briga como é que você para tem que saber então tipo assim são tantas coisinhas simples que fazem muita diferença por isso que no canal eu sempre explico coisa simples como separar uma briga né quando o cachorro tá brigando você não pode pegar no animal como separar sem pegar no animal então tipo assim eu passo várias dicas aí que ajudam bastante igual na teoria a gente falando parece simples mas vai fazer na prática não é tão simples né mas é isso aí vamos aguardar pra ver o que vai dar se eles forem doar o animal né e você tem interesse e vai cuidar bem comenta aí né porque assim eu já fico sabendo quem são as pessoas que possivelmente vão querer agora caso eles não for doar for cuidar do cachorro for mudar o manejo ou for passar pra outra pessoa aí infelizmente né a gente não vai dar continuação porque já era já foi pra outra pessoa beleza tá aí sigam todos com Deus mete um like comenta aí deixa um like segue a gente lá no tiktok o link tá fixado aqui no primeiro comentário te espero lá que a gente vai estar soltando vários vídeos lá também tamo junto gente tchau 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 Obrigado.